Ribeiro Santos, qual a emoção deste Carnaval 2020? Você com carro de mão, essa alegria por toda a cidade de Redição. Fala um pouquinho. Seu palavra, quer dizer, adeus, adeus, por tudo na vida. A gente agradece a ele que está ali. Pois está ali, com todo mundo brincando. Para mim, porra, um grande gol, sem palavras. Parabéns, Ribeiro Santos, o homem da cultura de Redição, o homem que valoriza as costas de Redição, o bairrista, aquele que ama a Redição. Parabéns, Ribeiro Santos!